e aí pessoal mais um vídeo no canal belíssimo aqui no nordeste imagens é muito legal que a gente tem postado aqui no canal aproveita aí para se inscrever se não é inscrito daquele joinha para fortalecer compartilha aí para aumentar o canal muito obrigado desde já você que está aqui é neste vídeo aqui no meu canal pessoal temos trazido aqui imagem é realmente é que são raízes do nosso nordeste imagem que não faz lembrar do nosso tempo em que boa parte da nossa vida da nossa infância nós vivenciamos e foi bom foi momentos maravilhosos momento excelente que vivemos há anos atrás podemos observar nessa imagem uma casinha de taipa bem simples coberta com telhas artesanais ou caseira como a gente chama aqui então tá aí essa casinha bem pequenininha mas era assim mesmo era assim mesmo muitas vezes naquela época é nenhuma casa grande podíamos construir nossos pais era uma casa pequena pequena simples mas que cabia muita gente muita criança às vezes 10 crianças aqui na minha no meu lugar que eu moro teve uma senhora que teve 23 crianças 23 filhos imagina aí uma casa pequena de 23 vamos com muitas crianças realmente é muito complicado mas mas vivíamos né vivíamos e éramos muito feliz aí essa casinha de taipa rodeada rodeada por um chão batido um banco de madeira bem conhecido daquela época é com um pé de emburana na frente ou embu ou embucajá aqui a gente conhece mais por embu a roça era mesmo ao redor da da casa mesmo um jumentinho aí na frente imagem realmente muito boa se chama atenção é de cada um de nós e aí como foi o seu passado você é nordestino você já teve uma oportunidade de de ver uma cena dessa é pessoalmente ou vivenciar pisar no chão desse ver uma casa é ao vivo dessa forma desse jeito é você se você conhece alguém do nordeste você é nordestino mas está em outra outra cidade ou em outro estado em outro país você tem raiz nordestina se quiser comentar aí nos comentários do vídeo fica à vontade para interagirmos aqui no canal desde já eu agradeço a todos vocês e lembrança do nordeste nossa história nossas raízes é ficou para trás mas ainda existe raízes plantadas e fixa em nosso coração valeu tchau um abraço e até o próximo vídeo valeu o